Bom dia pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma orquídea que eu acabei de comprar no supermercado É uma falainópsis e eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui um vídeo que eu fiz falando porque eu sempre faço replante das orquídeas quando eu compro Principalmente aquelas que a gente compra no supermercado, que são essa espécie aqui, as fal É muito importante a gente replantar, então gente, clica lá, assiste esse vídeo Vocês vão ver a importância de sempre estar fazendo replante Aí as pessoas às vezes perguntam, mas ela está florida, você vai replantar a orquídea com flor? Vou replantar a orquídea com flor sim, mesmo com flores eu faço replante E as flores nunca murcharam, pode ser que ela venha a abortar um botão ou outro Mas as flores que estão abertas, assim, baseadas aqui no meu cultivo, como eu faço aqui Eu nunca tive o problema de estar replantando uma orquídea florida e as flores murcharem todas Nunca tive esse problema, tá? E aí, olha aqui para vocês verem como que ela vem socada aqui dentro desse esfagno Sem contar que a maioria delas vem com uma bucha aqui nesse meio Que, assim, segura muita umidade, gente E aí, às vezes as pessoas compram, não sabem que a orquídea vem com essa bucha ali no meio Deixa E aí, pode acontecer da orquídea estar apodrecendo todas as raízes E a pessoa, às vezes, não saber o porquê que aconteceu isso Então é muito importante a gente fazer o replante Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui a cor maravilhosa que é essa falenópolis É uma cor que eu estava muito afim de comprar Olha que linda É um salmão maravilhosa Tem essa cor aqui, quase que um vermelho dentro do labelo E as pétalas e sépulas são salmão Muito linda Essa é uma cor, assim, mais difícil de chegar aqui Na onde que eu compro Tinha apenas duas dessa cor lá E eu cheguei lá no supermercado Quando eu bati o olho lá, eu não resisti Paguei o valor de R$ 34,99 O preço, assim, não é tão barato, né? Em relação aos lugares que a gente sabe Aí na cidade grande, em São Paulo Que tem as orquídeas que você paga R$ 10,00, R$ 15,00 Numa orquídea dessa espécie aqui Então aqui, quando a gente mora no interior É tudo mais caro A gente não tem essa oportunidade de estar comprando Por um preço inferior a esse, não O preço é nessa base aqui mesmo De R$ 35,00 pra cima Não tem mais barato Muito bonita Aí eu vou estar replantando ela em um cachepô De madeira Aí depois eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Ela ainda tá com alguns botões aqui Pra abrir Mas eu gostei bastante Tô bem satisfeita Com essa minha compra aqui Espero que vocês curtam aí esse vídeo Se não tá inscrito, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para as notificações, tá? Muito obrigada a todos E até a próxima